Lançamentos da Toyota no Brasil. O impacto dos novos modelos Yaris Cross, Yaris Sedan e Toyota Ryze. Nos últimos meses, o mercado automobilístico brasileiro tem testemunhado uma série de lançamentos que prometem transformar o cenário dos veículos da Toyota no país. Com a chegada do Yaris Cross, do Yaris Sedan e do Toyota Ryze, a montadora japonesa está pronta para redefinir seu portfólio, com direito à opção de SUV de entrada acessível. Quer ficar por dentro do universo automotivo? Então já se inscreve no canal Giro dos Motores, ative as notificações, e deixe um like para fortalecer a comunidade. Yaris Cross, a nova fronteira dos SUVs compactos. O Yaris Cross marca a entrada da Toyota no segmento dos SUVs compactos no Brasil. Baseado na plataforma do Yaris, o Yaris Cross se destaca por seu design robusto e suas características de crossover. Com uma silhueta que combina elementos esportivos e utilitários, o Yaris Cross visa atrair clientes que buscam a versatilidade de um SUV sem abrir mão da eficiência de um compacto. O modelo vem equipado com motores que oferecem um bom equilíbrio entre potência e economia de combustível, características que a Toyota já consolidou em seus modelos anteriores. Além disso, o Yaris Cross incorpora tecnologias avançadas de assistência ao motorista e recursos de conectividade que atendem às expectativas atuais dos consumidores. O conjunto mecânico diríamos que pode ser uma vantagem ou uma fraqueza do produto, uma vez que o mercado já está receptivo a motores turbinados. O lançamento do Yaris Cross no Brasil representa uma resposta direta ao crescimento da demanda por SUVs compactos. A Toyota, com sua experiência em produzir veículos confiáveis, parece estar bem posicionada para competir neste segmento crescente. Yaris Sedan, elegância e conforto em um novo visual. Outro lançamento significativo seria a Yaris Sedan, com um apelo de sofisticação e conforto. Este modelo se destaca por seu design elegante e uma cabine que oferece mais espaço, proporcionando uma experiência de condução mais confortável para quem valoriza viagens mais longas ou uso do veículo para fins profissionais. O Yaris Sedan vem com diversas opções de motorização e um pacote de recursos tecnológicos que incluem um sistema de infotaimente atualizado e assistências ao motorista. A escolha do modelo Sedan reflete uma tendência no Brasil onde carros com perfil mais executivo são muito apreciados por profissionais e famílias que buscam um veículo com mais espaço interno e um toque de classe e um valor mais acessível em relação aos SUVs. Porém o Yaris de nova geração ainda é uma dúvida para o Brasil, uma vez que os investimentos da Toyota irão priorizar os SUVs, e o Yaris Cross oferece tudo o que o Sedan oferece, porém num formato de carroceria mais aceita no mercado brasileiro e que também possibilita a maior escalada de preços, por um produto com custos reduzidos de produção, coisa que não acontece com os Sedans compactos. Toyota Ryze, substituindo o Yaris hatch e Sedan, um dos pontos mais intrigantes é a chegada do Toyota Ryze, que tem gerado especulações sobre a possível substituição dos modelos Yaris hatch e Yaris Sedan. O Ryze que já se estabeleceu como um sucesso em mercados asiáticos. É um SUV subcompacto que combina características de um crossover com a praticidade de um Atibak. O Ryze é conhecido por seu design moderno e atraente, além de um interior bem equipado e eficiente em termos de consumo de combustível. As suas dimensões compactas tornam-no uma opção atraente para quem deseja um SUV com boa manobrabilidade, ideal para o trânsito urbano, mas que ainda oferece a sensação de um veículo maior. No entanto, a substituição do Yaris hatch e Sedan pelo Ryze ainda é um tema em aberto. A Toyota pode estar avaliando como o Ryze se encaixa no mercado brasileiro e se ele pode preencher as lacunas deixadas pelos modelos Yaris. Enquanto isso, o Yaris hatch e o Yaris Sedan continuam a ser opções válidas para os consumidores que preferem veículos mais tradicionais e com uma história de confiabilidade comprovada. O Ryze teria como concorrente direto o novo Citroën C3 como SUV subcompacto e de preço atrativo e de entrada, uma vez que em outros mercados existem versões do Toyota Ryze de R$ 80 mil, se convertermos para a nossa moeda. O impacto no mercado brasileiro. A chegada desses novos modelos representa uma estratégia clara da Toyota para diversificar sua oferta e se adaptar às novas tendências e preferências dos consumidores brasileiros. O mercado de SUVs e crossovers está em crescimento, e a Toyota está respondendo a essa demanda com produtos que prometem alinhar inovação, estilo e funcionalidade. Mais novidades eu trago aqui no canal, e então o que acharam dos futuros lançamentos da Toyota, deixem aí nos comentários, muito obrigado. Eu vou ficando por aqui e até a próxima. Eu vou ficando por aqui. Eu vou ficando por aqui.